Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos uma baby aqui e o pateta. Para me ajudarem a mostrar um tipo de atividade que vocês podem fazer ou na live, você faz com esse tipo de estratégia, utilizando um boneco, um brinquedo, se você motivar uma criança igual eu, ou você faz quando as aulas voltarem. E se você for uma mãe, ou um papai, ou uma tia que está assistindo esse vídeo, você pode fazer também em casa já com suas crianças que estão aí com você na quarentena, tá bom? Então antes de eu mostrar para vocês essas músicas, eu gostaria por favor de pedir para vocês já curtirem esse vídeo, porque senão depois vocês vão esquecer de comentar qual foi a sua música favorita e se você já conhecia, e de compartilhar esse vídeo, porque quando você compartilha, outras pessoas se inscrevem e aí a gente ajuda todo mundo a conhecer um pouquinho mais do bilingue e do inglês, desse mundo, desse universo aí, que eu gosto bastante. A primeira música que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar a bebê, ok? Então você vai colocar a bebê sentadinha, assim, no colo, segurar, lógico, dependendo da idade, você vai fazer as coisas com um pouco mais de eficácia também, não muito rápido, você vai fazer o cérebro da criança ficar, uuuh, não precisa de tudo isso. Mas eu vou fazer mais leve, pensando que esse baby é realmente um bebê com alguns meses e o pateta vai ser uma criança, porque ele é mais pesado e maior também, uma criança de uns 2, 3 anos. Então eu vou fazer com o bebê primeiro, tá bom? E é assim. Zoom, 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 we're going to the moon Zoom, 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 we're going to the moon If you want to take a trip, climb aboard my rocket ship Zoom, 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 we're going to the moon Zoom, 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 we're going to the moon One, two, three, four, five Blast off! O que você pode fazer também é deixar a criança virada para você para ela ver o que está acontecendo, né? Blast off! Também dá muito certo, eles adoram os toddlers e os infants, né? Os pequenininhos. Pateta, venha! Esse pateta é mais pesado que o bebê, né? Essa música, Jesus pateta, levanta as calças aqui Essa música você faz assim, virada para você Eu vou virar de ladinho para vocês verem como é que fica Tá? Fica assim Aí ou você segura atrás da criança Se ela for muito pequena, bebê Faz o apoio da cabeça Mas se você, se ela for uma criança um pouco maior Dá para usar os bracinhos Aí você vai fazer assim E aí normalmente eu sempre termino e faço várias cosquinhas Assim, tiki, 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 tiki Essa é uma das minhas favoritas Amo, se só Ah! Eu vou colocar todas as músicas aqui embaixo, tá? Porque aí depois você vai pegar e vai falar Ah! Como é que eu canto isso? Tá aqui na descrição Bom, ainda de lado aqui para vocês conseguirem visualizar Vocês vão fazer o seguinte Vão sentar Normalmente é no chão, tá? Na cama também dá para fazer Você coloca a criança sentadinha assim Aí você vai colocar o seu pé Junto com o pezinho dela O outro pé também Segurar os bracinhos Então eu estou com os joelhos no caso Mas você pode contar os joelhos também Se a criança tiver pezinho muito pequeno Coloca e vai cantar assim Roo, ro 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 your boat Gently down the stream Medly, 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 medly Life is but a dream Roo, ro 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 your boat Gently down the stream If you see a crocodile Don't forget to scream Essa música é Alegria na Certa Foi muito legal uma vez que eu fiz com os meus toddlers A gente fez um circle bem grandão no chão E aí cada um foi juntando os pezinhos E a gente deu a mão e fez a remada do barco Todo mundo gritou junto e fez o barulho do leão Foi magical Vou usar a Baby mais uma vez Mas como eu já disse, você pode usar o pateta também A Baby em todas as músicas dá pra usar os dois A diferença é a intensidade que você vai fazer os movimentos Então esse é assim Nossa foi muito alto, o bebê pequeno não levanta tão alto assim Tá gente? Vocês sabem, né? Vamos lá, a última música com o bebê One, two, three, babies on my knees Rooster, crows, and away she goes Bom, essas são as lap songs Eu espero que vocês tenham gostado Tem outras E se esse vídeo tiver bastante curtida Quem sabe eu não faço mais Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E tchau Ai! Tchau! Gente, esse ferro velho Você tem que estar brincando Você tem que estar brincando Muita vez que eu tento gravar um vídeo Esses ruídos começam E aí Tchau! Obrigado.